Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, tô aqui terminando o almoço e lembrei de uma história engraçada, mas um pouco constrangedora que a minha mãe passou e eu resolvi contar pra vocês. Porque eu tenho muitas histórias engraçadas pra contar, então eu acho que de vez em quando eu vou contar algumas delas pra vocês, tá? Vamos lá. Tô aqui, né, terminando o almoço, agora eu vou sair com o salvatório pra gente tomar um sol, se refrescar e vamos lá pra história, gente. Então a última vez que eu fui pro Brasil, a gente foi visitar minha avó, né? Minha avó mora em Jataí, que é uma cidade que fica no estado de Goiás, que é a mãe da minha mãe. E aí quando a gente foi de cá com meu irmão e meu irmão voltou antes aí, depois passou dias, eu e minha mãe a gente voltou de ônibus pra Goiânia. e a gente voltando de ônibus, gente, o que que acontece? No meio do caminho, no meio do caminho minha mãe falou, ai, vou no banheiro do ônibus, né? Falei, então tá, vai no banheiro, né? E o ônibus, gente, ele não tinha ar-condicionado, ele tinha janelas, não era aqueles ônibus, não era um ônibus bonito, era um ônibus mais, não era antigo, mas era um ônibus tipo normal, não era um ônibus elegante, era um ônibus bem normalzinho. E aí de repente, gente, naquele calor, aquele calor que todo mundo suava, começou a chegar um fedor, gente, um fedor, um cheiro ruim que o povo começou a levantar, quem tava atrás começou a vir pra frente, e eu tava assim, eu não gosto de viajar muito na frente, nem muito atrás, eu gosto de viajar do meio pra frente, alguma coisa assim, não muito na frente. E eu vi que o povo de trás começou a vir pra frente, aquela bagunça, aquele fedor, aquela carniça, gente, pensa no cheiro ruim. Aí o povo já pensando, tá vindo banheiro, alguém tá no banheiro, e eu nem lembrei que a minha mãe tava no banheiro, né, gente? Gente do céu, coitada. Quando eu vi que o negócio ficou sério, gente, o ônibus parou, o ônibus teve que parar. Tadinha! Gente, coitada. Aí eu fui no banheiro, falei, uai, gente, será que a minha mãe fui no banheiro pra ver? Quando eu... Mãe, mãe, você tá aí? Aí minha mãe abriu um pedacinho, toda suada dentro do banheiro, parece que tava dentro de uma marmita, gente, ela até pingava suor, tadinha. Aí, ai, que adiante, tô com dor de barriga. Tadinha, gente. Gente, é uma história engraçada, porque pode acontecer com todo mundo, tá? Não venham e falam, ai, não exponham sua mãe. Eu acho que é uma história engraçada e pode acontecer com qualquer pessoa. Aí, né, eu voltei, aí voltei, passou dois minutos, minha mãe chegou. Toda suada, encolhidinha de vergonha, gente. Ficou lá assim, né, e todo mundo olhando pra minha mãe. Aí, ah, nisso, quando eu voltei do banheiro, eu falei, ai, gente, minha mãe tá com dor de barriga. Minha mãe tá passando mal. E o povo que tava atrás, tudo tava na frente do ônibus, o ônibus parado, com o povo respirado lá de fora. Gente do céu, minha mãe foi no banheiro, porque ela tava com dor de barriga e ela não encontrava a descarga. Ela não encontrou onde dava a descarga, gente, pro cocô sair. E quanto mais a merda tá ali, né, quanto mais o cocô tá ali, mais fede. Se você faz o cocô na hora e já dá a descarga, vai embora e não dá tempo de subir o mau cheiro. Aí, deixa eu tirar essa batata que eu acho que ela já acabou. Aí, tadinha, ela não encontrou a descarga. Só sei que foi alguém lá e deu a descarga. Eu nem vi, mas eu acho que a pessoa tampou o nariz, foi lá e deu a descarga. Gente, minha mãe não conseguia nem olhar pro lado. Ainda bem que as pessoas foram muito... Foram muito, como falo, tiveram compaixão pela minha mãe, né? Eu esqueci a palavra exata agora. Mas ninguém falou nada, né? Ninguém fez brincadeira de mau gosto. Isso foi muito interessante, porque no mundo de hoje todo mundo faz brincadeira de mau gosto. Briga, xinga, filma, né? O povo gosta de fazer vídeo. Olha lá a cagona, olha lá a pessoa, encarniçou o ônibus. Porque hoje em dia, ninguém pode ver uma coisa que acontece desagradável que tá filmando pra colocar na internet, né? Isso... Isso... Aí ninguém fez brincadeira de mau gosto. Nenhuma palavra de mau gosto teve, né? Ai, minha mãe chegou lá, tadinha, ficou encuidinha lá no cantinho dela. Gente, eu queria rir muito, mas eu fiquei com muita dor. Gente, eu fiquei com muita dor, tadinha. Ai, passou. Ai, o ônibus voltou a ir embora. Gente, coitada. Eu acho que foi a maior vergonha que ela passou na vida dela. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Ter uma dor de barriga no ônibus e não encontrar a descarga. O que você vai fazer? Vai cagar na calça? Ninguém quer cagar na calça, né? A pessoa... E não é que tá no meio da estrada. Fala, motorista, para que eu quero ir no banheiro. O motorista não vai parar, porque depende do lugar, não pode nem parar. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. E, tadinha, gente. Ai, quando a gente chegou em casa, que eu contei, gente, minha família quase morreu. Meu cunhado falou, nossa, se fosse minha mãe eu descia do ônibus. Meu cunhado é uma... Ele é muito abusador no sentido... Tem intimidade com a gente, pra brincar, né? E, gente do céu, coitada. Fiquei com dó dela. Ela vai ver esse vídeo, ela vai morrer de vergonha. Mas ninguém conhece ela, né? Aqui que vocês estão me assistindo, tá tudo bem. Mas, assim, é uma história engraçada, entre aspas, né? Porque teve constrangimento, né? Ela ficou com muita vergonha. Mas é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Tem uma dor de barriga. O Salvatore com a namorada, uma vez, teve uma dor de barriga num bar. Na hora que o barco encostou, ele não aguentou. Foi no primeiro matinho que tinha do lado, abaixou as calças e cagou lá mesmo. Com o povo passando do lado. Porque quando aquela dor de barriga vem, ninguém consegue. Ou abaixa as calças ou caga na calça. O que você vai querer? Então, é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Uma outra história. Minha amiga, também, quando eu tava no Brasil. A gente chegando na porta do prédio dela. Ela com dor de barriga, ela não aguentou. Ela cagou na calça. E a gente subiu no elevador pra ir pra casa dela. Ela toda cagada. Eu respirava dentro da bolsa. Então, gente, dor de barriga, a gente nunca espera. Pode chegar em qualquer momento. É, são, assim, quando acontece, além de ser, eu sei que é constrangedor, mas é muito engraçado, né? Porque a gente sempre dá risada. Mas eu tava pensando aqui, vou contar uma história engraçada pro povo que me segue. Tem várias histórias engraçadas da minha mãe. De vez em quando eu vou contar alguma pra vocês. É, eu vou terminar meu almoço, gente. Tem um franguinho no forno. Agora eu vou fazer uma salada de rúcula e batata cozida. Tem um arrozinho aqui na panela. Vou terminar meu almoço de hoje. Vou vlogar também. Vou fazer um vlog pra colocar no canal pra vocês. Mas o vídeo de hoje foi rapidinho. Esse vídeo, né? De contando uma história. Quero saber se vocês querem saber mais de algumas histórias engraçadas na minha família. Que tem várias. E aí, de vez em quando, eu vou contar alguma pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, meus amores. E até o próximo. Não esqueçam do joinha. Tchau, tchau.